Oi pessoal, dando sequência aqui a série de entrevistas dentro do epicentro GPS aqui na Casa Cor Brasília 2023. Hoje eu convido o presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, o deputado Wellington Luiz do MDB, para trocar uma ideia com a gente, conversar um pouco sobre o cenário político local e também falar sobre as atuações dele aqui no Distrito Federal. Presidente, muito bem-vindo, obrigado por mais uma conversa aqui com o GPS, sempre bom recebê-lo. Obrigado, cara, é um prazer a todos nós, mais um ambiente tão bonito, tão maravilhoso como esse. Gostou, presidente, aqui? Adorei, muito bonito. E a três arquitetura, viu, nosso parceiro esse ano aqui na Casa Cor, são arquitetos super competentes e de extremo bom gosto, a gente já consegue perceber, né? É claro, sem dúvidas. Presidente, para começar, eu queria trazer à tona um tema que é muito importante para a cidade. Quando houve a decisão de desobstruir a parte da orla do lago Paranoá, não houve um projeto para realmente revitalizar aquele local. E hoje está completamente abandonado. Como a Câmara pode fazer para poder interferir e realmente entregar a orla para a população como queria a justiça? Bom, Caio, à época, eu como deputado, inclusive era o líder da oposição, nós já tínhamos essa preocupação. E se mostrou, na minha opinião, fracassado aquele objetivo. Já que houve a desobstrução do lago, aumentou o número de criminalidade naquela região, aumentou o número de afogamentos, infelizmente, e não houve a revitalização dentro do que se esperava. Não entregou para a população aquilo que ela realmente aguardava. Nem os que moram no lago, nem aqueles que visitam o lago. Então, infelizmente, na minha opinião, acabou dando errado. E nós trouxemos aí uma outra discussão, foi feita uma ampla análise desse projeto, que é o acesso pelo beco do lago, inclusive imputando obrigações àqueles moradores. E nós conseguimos aprovar na Câmara na semana passada, retrasada, e acredito que foi uma decisão acertada e que vai atender aos anseios dos moradores e também dos visitantes ao Lago do Sul. Agora, em relação a outra questão que é importante também, que é o PP Cube. Para quem não sabe, gente, o PP Cube é o plano que dirige aí a nossa cidade, em termos de conceitos de urbanismo, o que pode, o que não pode fazer na cidade. Quando que o senhor vai botar essa pauta para a votação na Câmara, presidente? A gente deve estar recebendo do Poder Executivo nos próximos dias, já que foi aprovado agora pelo Complam, passou pelo IFAM, que é um órgão extremamente exigente e criterioso. Portanto, tão logo o Poder Legislativo receba, nós faremos a leitura do PL e vamos tramitar com a urgência que se faz necessária. Nós não temos o direito de protelar a aprovação de um projeto tão importante como esse. Esse projeto acompanha a política local há muitos anos e vem rastejando durante várias legislaturas. Dessa vez vai? É verdade, para você ter ideia, eu era o relator em 2010, em 2011. Não vamos entregar a nossa idade, não é, presidente. Você não, você é menino, fique tranquilo. Mas de lá para cá realmente não prosperou. Então nós temos uma expectativa muito boa agora. Acredito que pela maturidade e o comprometimento dos nossos deputados, nós vamos sim colocar à disposição da população e aprovar aquilo que é importante para a sociedade. Qual na sua avaliação, o senhor já deve ter uma prévia aí do texto que o Executivo deve enviar para a Câmara. Qual é o ponto que o senhor daria um destaque importante para ele? Olha só, é um texto longo. Então nós estaremos apreciando ponto a ponto. Então são vários temas importantes. A gente fala do desenvolvimento da cidade. Isso sem ferir aí o patrimônio histórico. Mas tem muita coisa que precisa ser entendida como avanço da sociedade. Nós não podemos parar no tempo. Não deixar a cidade engessada, digamos assim. Pode ficar engessada, acho que o termo correto inclusive é esse, Caio. Porque esse engessamento gera prejuízo. Gera prejuízo para o investidor. Gera prejuízo para aqueles que pagam impostos, para aqueles que geram empregos. Então nós precisamos entender isso como um todo. E nós não vamos nos furtar das nossas obrigações de analisar isso com todo cuidado. Volto a dizer, vamos respeitar sim o patrimônio histórico, que é um patrimônio histórico da União. Mas nós precisamos deixar a cidade desenvolver. Isso é uma obrigação nossa. Existe um acordo entre todas as partes, Ministério Público e Justiça, por exemplo, no sentido de que a Câmara aprove e no outro dia a Justiça entra com uma ação de inconstitucionalidade. Nós ainda não avaliamos o projeto. Portanto ele vai passar nas comissões. E é exatamente nesse momento que nós vamos conhecer o grau de complexidade, de divergência, de polêmica que envolve um projeto dessa natureza. Agora nós, Câmara, nós temos que ser ágeis. Não dá para esperar mais 12, 13 anos, porque como você bem colocou, está engessando o desenvolvimento da nossa cidade. Isso, na minha opinião, chega a ser um crime. Até mesmo quando vai trocar um poste em Brasília, precisa de uma aprovação prévia. Realmente é uma situação... A cidade cresce, a cidade se desenvolve. Ela precisa realmente que seja revista essa questão toda daquela lei que é muito antiga. Você foi muito feliz. Eu dou um exemplo, por exemplo. Nós temos a intenção em fazer uma pista de 400 metros no parque da cidade. Então, assim, hoje não é permitido sem uma prévia autorização dos órgãos responsáveis. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Às vezes você demora seis meses, um ano, dois anos, para provar que uma pista de 400 metros seja feita no parque da cidade, para que seja utilizada pelos usuários do parque. Presidente, a gente tem assistido aí no cenário nacional um debate que, para mim, já deveria ter sido página virada. E a bancada fundamentalista retoma com essa questão, que é a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O senhor tem feito um comando na Câmara Legislativa local de uma forma muito pacífica, com extremistas, com radicais, mesmo assim, conseguindo levar um diálogo. O senhor acha que faltou um diálogo ali no Congresso Nacional para que esse tipo de pauta, esse tipo de retrocesso ocorresse? Eu acho que, além do diálogo, cara, faltou razoabilidade, faltou respeito aos direitos das pessoas. Porque é inaceitável você discutir algo nesse sentido. Onde eu vou interferir na decisão, na escolha de outras famílias. São famílias e, portanto, precisam ser respeitados. Então, eu acho que, além do diálogo, eu acho que o bom senso, o respeito, a razoabilidade, precisam estar presentes. São princípios fundamentais para que a gente possa conviver bem. Porque é uma coisa, assim, que eu não consigo entender, na verdade. Como que uma pessoa que não vai ser afetada por aquele texto, por aquela legislação, ela se sente no direito de decidir pelas pessoas que se beneficiam, que precisam do Estado respaldando direitos. E a pessoa não quer que ninguém tenha direito. Então, assim, é meio complicado isso, né? É inaceitável. E a Câmara Legislativa vai se posicionar, né? Como? Nós vamos, inclusive, fazer as nossas manifestações. Nós vamos publicamente apresentar o nosso sentimento. Graças a Deus, hoje, independente de essa discussão que foi feita ontem na Câmara, de religiões, nós entendemos que o direito do outro precisa ser respeitado. E nós não podemos interferir, você colocou muito bem. Então, Caio, a Câmara irá, como representante da população do Distrito Federal, se posicionar formalmente. Inclusive, na discussão ao Congresso Nacional. É porque as pessoas falam, a gente ouve casamento, a gente pensa naquela cerimônia religiosa. E não é isso. O que a gente está falando é um contrato de união estável para garantir direitos, deveres, e que o Estado respalde essas garantias. É simples. E, além disso, se houver cerimônia, é muito bacana. Sim, mas é uma consequência. Só que é uma consequência. Agora, nós não podemos banir o direito das pessoas, porque alguns outros, por questões religiosas e ideológicas, não concordam. Isso é inaceitável e, pode ter certeza, tem o nosso apoio. Ontem, o deputado Fábio Félix foi muito feliz nas suas colocações em defesa e recebeu o apoio de todos nós parlamentares, em especial da presidência da Casa. Presidente, o senhor tem sido alvo de especulações sobre o seu destino político. Recentemente, o senhor virou presidente do MDB. É o maior partido hoje em Brasília, maior bancada na Câmara Legislativa, uma responsabilidade muito grande. E tem se mostrado um aliado do governador de primeira hora. Alguns apostam que o senhor vai ser candidato a vice-governador, candidato a governador, conselheiro do Tribunal de Contas. Seu coração diz o quê? Meu coração diz que é muito cedo ainda para a gente discutir. Eu estou há menos de um ano à frente da Câmara Legislativa, alguns meses à frente do MDB. Então, todos esses cargos, quando a gente é lembrado, nos enobrece como ser humano, como político. Mas não há qualquer discussão nesse sentido. Não tenho a minha intenção de ser candidato ao Palácio do Buriti, não discutir ser vice. E o meu nome, não é a primeira vez, acaba sendo lembrado para o Tribunal de Contas, que sequer tem vaga nesse momento. Então, a gente entende como prematura essa discussão. Mas, volto a dizer, a gente fica feliz quando é lembrado para cargos tão importantes. Mas o senhor, se o governador desse essa meta, que possivelmente ele vai para o Senado, deve colocar a Celina como candidato ao governo, porque é uma sucessão natural, mas também pode ser que alguma coisa ocorra. Enfim, política igual nuvem, já dizia o poeta. Mas o senhor sendo direcionado para ir para uma dessas missões, o senhor toparia? Eu sou de grupo. Eu participo de um grupo político muito bem montado, muito bem organizado, que garantiu a eleição de três deputados estritais, um deputado federal, o nosso governador, pela primeira vez na história, foi reeleito em primeiro turno. Então, nós, graças a Deus, temos resultados muito importantes. Então, é um grupo bem montado, que dá certo, e a gente precisa ter cautela às nossas decisões. Agora, o que for determinado por esse grupo, assim eu farei. O senhor, após o arquivamento do caso do deputado Daniel Dorizete, do pedido de processo de cassação contra ele, o deputado agora fica um pouco mais aliviado para poder, depois que ele deixou o PL, para poder migrar para outra sigla. Existe algum namoro com o MDB? Existe. Nós temos discutido com o deputado, o deputado tem manifestado o interesse dele, e nós estamos discutindo isso internamente. Então, é um deputado importante para o Distrito Federal, um dos mais bem votados, está no seu segundo mandato. Então, não pesa hoje contra ele, nada que impeça realmente ele vir para o MDB. Então, nós somos criteriosos, rigorosos, na escolha daqueles que vêm compor os nossos quadros. E eu entendo que o deputado atende a esses requisitos. Mas é óbvio que ainda há uma discussão que precisa ser feita dentro do partido, com os nossos cinco deputados, são cinco deputados tritais, o deputado federal, o governador, com a nossa executiva, para que a gente possa bater o martelo. Deputado, recentemente o governador entregou as escrituras simbólicas para quem trabalha naquelas áreas de desenvolvimento econômico, em Ceilândia, em várias regiões aqui. O que as pessoas relatavam, eu estava na cerimônia, as pessoas relatavam que esperavam aquele documento por mais de 30 anos. E a gente vê que Brasília tem andado aí rumo a essa regularização fundiária. A Câmara tem trabalhado nisso? Como é que está a questão dos condomínios, que é uma pauta que a gente também entra ano, sai ano, a gente não consegue avançar nessa questão. O senhor mora em condomínio, minha família também mora em condomínio. Existe alguma perspectiva para realmente essa questão sair do papel? Existe. Ou melhor, entraram para o papel. Formalmente, ir para o papel. Cara, nós estamos trabalhando muito forte. Tem algumas ações muito efetivas da nossa CEDU, da Terra Cap, da CODAB, naquilo que diz respeito às áreas de interesse social. E nós estamos fazendo isso. Eu também, no início de 2011, eu fui secretário de regularização. Então já se discutia essa possibilidade. Se passaram 12 anos, graças a Deus, no governo ibanês, avançou bastante. Estava à frente da Companhia de Habitação de Interesse Social, CODAB, e a gente conseguiu, nas áreas de interesse social, avançar bastante. Mas existem as áreas de condomínio. Então nós estamos trabalhando muito forte. O Estado tem que fazer a sua parte. Onde você regulariza, você impede especulações, novas invasões. Então a regularização é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. E nós estamos cobrando para que aconteça. Então, ações efetivas estão acontecendo, como essa que você bem citou. Outras estão sendo trabalhadas. Eu tenho discutido muito isso com a Terra Cap, com a própria CODAB, SEDU, IBRAM, Secretaria do Meio Ambiente e todos os órgãos. Estão afinados com a Câmara Legislativa para que a gente possa acelerar esse processo. Volto a dizer, não é justo que o Estado dê às pessoas o que é delas de direito. A justiça já está, assim, os poderes estão pacificados em relação à questão da regularização? Porque realmente o governo vê as pessoas ocupando as áreas, o governo vê a massificação ali da popularização do local, da ocupação do local e nada faz. E quando a pessoa quer regularizar a situação, não pode. Como é que pacifica isso? Pois é, existem situações e situações. É claro que há sempre uma dificuldade natural nesse processo quando você discute com diversos poderes. Mas nós estamos buscando uma solução, incluindo, inclusive, o Tribunal de Contas. Projetos importantes como esse do PLC 25, que trata do parcelamento do solo, o PDOT, que em breve chegará à Câmara, o PP CUB, que você bem lembrou, são instrumentos fundamentais para que a gente possa garantir os direitos das pessoas. Aquelas que têm, aquelas que não têm, serão tratados de forma destacada. Agora, a grande maioria, e olha, não é correto na capital da República, a gente ser um péssimo exemplo para o Brasil. Infelizmente, hoje a gente não é um bom exemplo. Mudando um pouco de assunto, presidente, Recentemente, o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Senher, falei o nome dele certo dessa vez, mas ele recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, foi proposto pelo senhor. A relação da Câmara com o Ministério Público nem sempre foi muito boa, muito pelo contrário, a gente presenciou alguns momentos de tensão e dessa vez parece que deu uma acalmada. É isso mesmo? A relação está tranquila dessa vez? Ela está respeitosa, como sempre tem que ser. Então, o Ministério Público tem as suas atribuições, a Câmara as suas também, e ambos precisam respeitar um trabalho do outro. E quando a gente consegue travar um diálogo de alto nível, fundamentado no respeito às atribuições de cada órgão, eu acho que quem ganha a sociedade, essa disputa, ela não é boa para ninguém. E nós temos conseguido discutir com o Dr. Jorge, para mim, com muito prazer, cidadão honorário do Distrito Federal, uma das mais importantes reservas morais desse país. Então, é muito importante ter isso. O que demonstra o nosso reconhecimento pelo trabalho que o Ministério Público está fazendo é conduzido pelo Dr. Jorge. Agora, dá uma antecipada aqui para quem está acompanhando a gente, lá de casa, no computador, no celular, quais são os próximos passos aí de projetos importantes que a Câmara vai votar nas próximas semanas, nos próximos dias, que são de extremo interesse da população de Brasília. Nós temos na terça-feira, prevista a pautada, inclusive em acordo de líderes, nessa semana agora, na última segunda-feira, o PLC 25, que trata do parcelamento do solo, outro importante instrumento. A justiça está tentando impedir essa legislação, né? Pois é, houve uma decisão em caráter liminar concedida hoje e que nós vamos discutir a sua... Quem pediu essa... Foi o Ministério Público, o Distrito Federal, e nós, e assim, volta a dizer, nós respeitamos a posição do MP, nós entendemos que a decisão judicial, ela precisa ser analisada agora pela nossa Procuradoria para saber qual é a abrangência, o que realmente o Poder Legislativo pode ou não pode fazer, porque nós não podemos impedir que os representantes do povo votem os projetos que são de interesse da sociedade, né? A não ser que haja alguma coisa extremamente gritante. Então, essa análise jurídica será feita, mas, em princípio, está pautada para terça-feira, a nossa Procuradoria vai se manifestar, mas a nossa intenção é que o PL seja votado e aí seja feito conforme a consciência de cada representante do povo, aprovando ou rejeitando o projeto. Agora, impedir que ele seja votado me traz uma preocupação muito grande. É, porque a função da Câmara é justamente legislar, né? Exatamente. E aí, se a nossa decisão, ela tiver alguma inconstitucionalidade, na visão daqueles que discordarem da tramitação do projeto, existe um instrumento, inclusive uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas impedir que o projeto seja votado realmente é algo que nos traz aí uma surpresa e uma preocupação muito grande. Agora, para quem está assistindo a gente, presidente, na prática, o que representa esse projeto? O projeto de parcelamento do solo, ele disciplina a forma como o nosso território, ele pode, né, onde ele pode sofrer alterações, aonde ele pode ser mexido, aonde não pode. Ele cria critérios claros, porque até hoje nós não temos uma lei distrital que especifica sobre isso, uma lei nossa, uma lei própria. E a gente traz para nós essa responsabilidade, com um critério extremamente importante, e que vai, inclusive, ter como resultado, geração de empregos, um aumento na arrecadação, porque é uma participação maior do setor produtivo. Então, são consequências extremamente importantes para a população do DF. E volto a dizer, a Câmara não pode se furtar da sua obrigação de defender os interesses da sua população. Ora, presidente, hoje a gente está chegando aqui na reta final da nossa conversa, nesse nosso papo vapt-vup-t quase, e aqui na Casa Cor, que é um evento que é referência na nossa cidade, e que o GPS tem muito orgulho de fazer parte dessa parceria, desse momento que movimenta arquitetos, setor imobiliário, enfim, uma série de setores que são beneficiados com esse evento, que é realmente uma referência na nossa cidade, não é, presidente? Nos traz muito orgulho quando a gente vê um cenário como esse. Nós entramos aqui, parece que você está, talvez, num país de primeiro mundo, trazido aqui para a nossa capital. E no estádio, né? No estádio, no coração de Brasília. Então, assim, demonstra a competência, o comprometimento desses profissionais em trazer para a gente uma visão muito importante do que se pode ter aqui no Distrito Federal, nessa área. Então, estão de parabéns, mais uma vez, nos engrandece como cidadão de Brasília ver uma amostra dessa magnitude. E a Câmara Legislativa tem participação num pouquinho disso aqui, viu, deputado? A gente entende que todos os projetos importantes que dizem respeito ao direito do povo de Brasília, a gente precisa participar. Então, participamos, mas precisamos participar mais e melhor ainda. Olha, o presidente foi meu convidado hoje, mas você que está assistindo também é. Vem conhecer a Casa Cor, que está linda, especialmente aqui o nosso espaço GPS, o epicentro GPS da 3 Arquitetura, que está assim, gente. Vocês precisam conhecer. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o GPS, na Casa Cor. É sempre um prazer conversar com o senhor. Prazer a todos nós, Caio. Mais uma vez, Deus abençoe e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deus abençoe todos nós. Tchau, até a próxima.